E aí galera, aqui quem falou o Arcanthus, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Terraria. Seguinte, eu andei farmando a abelha rainha, tá? Eu gravei, talvez eu coloque as lutas aí, né? São formas de timelapse, mas eu farmei 4 bolsas aqui, não abri as bolsas ainda, como vocês podem ver, né? Eu vou abrir com vocês, e eu fiz uma arena, uma arena bem básica aqui pra gente lutar contra o boss da jungle, jungle não, da dungeon, né? E aí, venho! Eu não posso deixar que você entrou antes de liberar da minha maldição. Meu mestre não pode ser invocado sobre a luz do dia. É isso aí, cara. Vamos abrir isso aqui pra ver o que vem. 1, 2, 3, 4. Veio muita grana. Porco! Porco alado! Caralho, quanta grana velha, velho! Guarda esses dinheiros aí, velho. Tá, veio o arco. Beleza, esse arco é muito bom, ele transforma a flecha normal em abelhas. É ele que eu queria. É, mas não veio nada demais, né? Veio dois arcos. Não veio a bigun, cara. É sério que não veio a bigun. Nossa, levei azar. Veio a bigun aqui, ó. Eu vou usar ela, na real, tá? Por causa que essas abelhinhas são bem fortes. Vou botar aqui. E tira essa space gun. Vou guardar os itens aqui. Se a gente não conseguir matar ele, a gente foca, tá? E... O bom da bigun é que as abelhas, elas perseguem o alvo. Elas não dão muito dano, mas elas perseguem o alvo. Então, já que tem mana, gasta mana pra atacar o bicho, né? Bem, tem que esperar chegar de noite aqui e vamos sumonar ele, tá ok? Essa é uma batalha que eu sei que vai demorar. Então, eu já vou colocar timelapse aí. Talvez eu mescle o timelapse das abelhas lá. Não tenho certeza. E eu não sei se eu vou matar ele, tá? Estamos usando o arco... Minério de ferro. Minério de ferro. Esse nome tá bem errado, cara. Basicamente, o arco do Hellstone, tá? Um flash do Hellstone. Então, nosso dano tá relativamente alto. Minério de ferro. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Interessante, mas é só dois, né? Será que é melhor do que a do Slim? Olha, ela vai quase até lá, né? Esse aqui vai... Não, ele vai bem menos, tá vendo? Mas o bom desse aqui, cara, é que Pode fazer três, tá vendo? Mas vamos usar pra dar uma variada, né? Realmente é muito bom você ter Só dois, três, na verdade Luvas de ossos Esse aqui, se não me engano, ele joga ossos Mas nós não temos osso ainda, vamos pegar osso nessa dungeon aqui É o que a gente vai explorar agora Vamos só guardar esses itens aqui Guarda o meu dinheiro também E bora lá explorar, beleza? Pra quem não manja Se você tentar explorar esse aqui Antes desse boss aqui, você vai se dar mal, velho Tomar umas poção aí Divisão noturna O que é isso aqui, cara? Lanterna de latão Na verdade ele ligava aqui, se tiver se ligado Podemos encontrar uma NPC aqui também, se eu não me engano Não é a NPC nova Dá uma olhada nos livros Tem um livro especial que você quebra Ó, poxa da água sempre pega Eu não sei qual que é o símbolo, cara Mas tem um livro que você pega aqui das instantes E ele é de fato um livro mesmo, né? Mas ele tem um símbolo diferente Não é esse símbolo aqui Vamos ver se eu acho algo diferente Já vê, olha lá Você tem que pegar Será que é isso aqui? Não Não é Dá muito dano isso aqui? 17 E tanto Olá, meu amiguinho Mago das trevas Não é tão trevoso assim, né? Abre aí Liga aí, quero dizer Liga tudo, velho Vamos iluminar essa dungeon aí Uh, isso deu dano Vou pegar essas armadilhas aqui, né? Quebra aí Acho que eu vou usar só o arco aqui da abelha, cara Muito bom o arco da abelha Caramba, velho Vai ter ele guiado Não precisa nem acertar, velho Ossos curiosos Vai pra lá Vai ter chave Já pegou uma chave aqui E vamos abrir Muda a massa Essa aqui é uma das primeiras espadas que você pega Que é alto swing, assim, ó Mais, né? Não vamos lá, não Pegou os bagulheques Quebrou o bolzinho aí, né? Cuidado Esse arco também dá um knockback muito terrível nos inimigos Eu vi a armadilha Mas não deu tempo pra reagir Cara, eu vou parar de usar esse arco aqui Depois eu vou pegar um medidor de DPS A gente vai tirar a prova real Qual que dá mais dano Mas é... Uma coisa é você testar num boneco parado Que não se mexe Outra coisa é você testar com inimigos que se mexem, né, velho Eu acho que é por isso que ela é tão boa Por conta dessa utilidade que ela tem, sabe? Assim que é mais fácil, né? E, assim, essa arma da pistola de abelha também é excelente, velho Eu acho que ela foi essencial pra gente derrotar o bichão lá também O que é isso, cara? Vocês viram isso? Olha lá Cara, é muito legal Que legal isso Cara Realmente novo esse negócio aqui pra mim Tô desabando, né? Uh Isso aqui é uma estação química pra fazer poção Quando a gente faz poção nesse negócio aqui Ele tem Chance de De não gastar os ingredientes Vai Agora que eu vi que tem uma armadilha aqui também Não tem baú Um negócio que dá pra fazer Cara, eu tô sem as tochas aqui Faz o seguinte Pega as tochas aqui Que tá no baú Bota aqui É que essa tocha aqui eu comprei Ela ilumina muito Mas ela É meio rara, né? Não quero perder ela Eu gosto de fazer isso aqui, ó Porque depois é meio difícil você achar esses baús E se você fizer isso É muito fácil achar os baús Quer ver? Porque você olha no mapa Tipo, tem um ponto amarelo gigante Tá vendo? É bem mais fácil de achar Que legal isso aqui, cara Sai Maguinho, maldito Uma chave aí, ó Então vamos lá, né? Será que eu peguei chave? Escudo de cobalto Muito bom A gente usa isso aqui pra fazer uma receita depois Excelente Se não me engano você junta ele Junto com aquele item que eu tenho Que ignora dano de fogo E aí você faz um item que é Imune a dano de fogo E é imune a recuo Que é o que isso aqui faz, né? Você pode fazer um item muito legal Com isso aqui, eventualmente Item bem top Parte ruim dessa estratégia Que depois você tem que quebrar as tochas, né? Senão depois você acaba Quebrar assim manualmente Que é mais fácil, né? Vamos continuar explorando a dungeon E tem dois tipos de dungeon também, sabia? Essa dungeon aqui que eu peguei Parece que é a dungeon comprida Ela vai até lá embaixo E tem uma dungeon que ela é mais gordinha Ela fica mais assim Diferente, né? Dos blocos Essa aqui é a dungeon verde Que eles falam, né? Pode ver que É meio verde A parada dela A construçãozinha Aí tem uma dungeon que é azul Se não me engano É azul a cor Não lembro Ó, já dá pra fazer uma casa aqui Teoricamente, né? Como é que a gente consegue Fazer uma casa aqui? O boneco de vudu Do alfaiate Que legal Também sei não, velho Vamos ver se a gente consegue Fazer uma casa aqui Vou tomar tocha aqui E... Pior que eu não tenho nada Pra construir, cara A gente consegue quebrar isso aqui? Consigo Vamos quebrar Só pra gente pegar uns Construçãozinha lá Vai Não me ataca Fica aí Eu quero fazer a casa Do NPC lá Ai, bicho Ai, bicho Ai, tem que botar uma porta aqui, né? Ah, vamos lá pegar uma porta Mas eu acho que não vai dar não Sabe? Mas vamos ver Porta do calabouço O que é que ele mora aqui? Ai, ai Tá sem uma parede Acho que a parede do jogo padrão Não conta como Como parede, sabe? Aí não dá Só explorar Olha só O que encontramos aqui O que você tá fazendo aqui, senhorita? Obrigado Era só uma questão de tempo Até eu Terminasse É igual eu Terminasse igual os esqueletos Que tem aqui embaixo Me vende essa parada aqui já A gente consegue ver os fios, tá vendo? Mas ela morra O que provavelmente pode acontecer? Bem, com ela Agora podemos fazer coisas eletrônicas, né? Algumas armadilhas Automáticas Porque ela vende os fios Que a gente consegue comprar, né? Ai Eu tô pegando essas armadilhas Porque a gente pode fazer Uma armadilha automática Pra farmar monstro, né? Em alguns lugares Genie Boa sorte pra você, Genie Encontrando a saída de casa Tem algo aqui Olha que maneiro Passagem secreta Legal Legal isso aqui, cara Não é possível utilizar qualquer item Isso aqui é realmente novidade pra mim Será que tem lugar secreto agora na dungeon? Maneiro Maneiro, cara Acabou a poção de luz Toma Muito legal isso, cara Bem Se tiver mais alguma coisa interessante Eu despauso o vídeo aqui pra vocês verem Ó Eventualmente se a gente também encontra esses baús aqui especiais Isso aqui é um baú que só abre no final do jogo, mais ou menos, né? Agora você nem consegue pegar essa chavezinha aqui Mas é bom deixar eles marcados aqui Não deixei aqui Pra poder encontrar mais fácil depois Quando for olhar no mapa Seguinte É... Eu acabei pegando ossos lá Na jungle, tá? E se eu pegar esporos da selva E as placas Consegue fazer o void bag E o void vault A forma que funciona era a seguinte Minha paz tá um pouco louca, tá? Deixa eu colocar isso aqui em algum lugar Aonde? Aonde eu coloco isso? Guide! Deixa eu colocar na sua casa Passo Quebrar aquele baúzão lá Se for Coloca aqui fora Como é que funciona? Quando eu tiver cheio o meu inventário E eu pegar um item Ele vai automaticamente colocar Esse vault, entendeu? É como se fosse o segundo inventário Que vai enchendo aos pouquinhos Eu vou tentar tirar tudo que eu tenho Ficar só com o básico do básico Porque eu tô com muito item Eu tive que voltar da dungeon Porque não tem mais onde guardar os itens Entendeu? Então eu vou começar a tirar tudo E botar só o essencial aqui mesmo Play legal É... Eu quebrei essa passagem aqui Tinha a construção aqui Mas é bem fácil de identificar, sabe? Só ver essas coisinhas quebradinhas aqui E aí encontrei um baú aqui Uh, caixa d'água Nada bom Isso aqui é legal Chave das sombras Vamos guardar A gente usa pra abrir aqueles baús do inferno Que eu mostrei pra vocês no último vídeo, né? Seguinte Voltei pra casa de volta Peguei algum item aqui Uma arma num baú E eu consigo juntar ela com uma Com uma Com barra de pedra infernal E eu faço uma pistola Só que eu não tenho munição pra ela aqui, cara Vamos lá comprar munição Gente, cara Seguinte Me vejam as munições aí, fião Não precisa de muita, não E bota ela aqui pra gente testar Essa pistola, ela não é automática Por isso que é o ruim dela Como eu falei Eu tenho O botão do Rapid Fire E ela fica relativamente rápida, cara E o dano dela é muito bom Vinte e cinco A munição dá sete de dano Olha O dano dela é legal A gente tem que testar o dano Tá? Infelizmente eu tô sem um contador de DPS Então eu não sei Quanto de dano ela vai dar Eu vou colocar ela aqui no baú Tá? Eu prefiro usar o meu arco Por causa que as abelhas seguem É um pouco mais conveniente usar Beleza? Eu tô só explorando de boas Pegando os itens Nada demais Tá bom? Deixa as minhas chaves aqui Tá? É, então Ó, o meu baú foi pego Alguma coisa aqui Não encheu ainda Porque eu não tô precisando usar ele Opa, a lua sangue está subindo Então vai ser Eu não tenho Eu tenho um item que aumenta os spawns dos bichos Não vem? Eu sim, cara Calma lá Ô, mano Não mata as minhas 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 peças não, velho Fecha essa porta Fecha a porta Vamos lá pegar o meu item Item da vela Item da vela Arcanço, onde está a vela Pra spamar mais bicho? Aqui, ó Vela da água Vamos lá na minha areninha, beleza? Pra matar esses bichos aí, cara Tá meio escuro Mas é aqui, ó Bota a vela aí em algum lugar Quebra esse porquinho aqui Bota a vela aqui Porque aí se spam a quantidade de bicho, né? Acho que a criação de monstro maior É meio escuro, tá? Vamos botar esse aqui pra ver se Vamos ver se aqui Pra iluminar um pouco mais E, cara Eu vou ficar aqui, ó Tá ligado? Posso usar esse bicho Meu bichinho aqui, ó Summon ele lá fora Mas às vezes ele Ele vem pra dentro De mim Olha lá Aí ele fica aqui, ó Ele não atravessa a parede, tá vendo? Tá uma pena Tem summon que Liga o foda-se Pelas construções E aparece em qualquer lugar Mas assim Os bichos já vão vir aqui Morrer na lava Simplesmente eu vou deixar aqui Paradão aqui Farmando, né? Os bichos Se eu não me engano Também tem Vamos ver se eu acho, cara Aproveitar a lua sangrenta, cara É... Poção que aumenta o spawn dos bichos Gravidade É uma poção roxinha Se eu não me engano Ver se eu consigo Craftar ela Não Mas vamos ver se a gente consegue Vazer ela, né, cara? Eu tenho muita receita Então talvez a gente consiga Vazer Pega uma poçãozinha da água Aviação Poçãozinha roxa Obsidiana Batalha Aqui, ó Tá, nós não temos isso aqui Esse aqui eu até tenho Pedaço podre Mas a erva da morte Eu não tenho muito, não Então, de fato Eu não consigo Vazer ela Mesmo, né? Vamos voltar pra lá Mas eventualmente Eu vou conseguir Vazer ela bem de boas, né? É que essa plantinha Vou falar nessa plantinha Na verdade Eu tenho ela sim, cara Vamos lá aproveitar, cara Porque ela só dá Ela só floresce Na lua sangrenta Eu tava esquecendo disso Olha lá Eu tinha esquecido Completamente, cara Disso Essa planta é muito difícil De plantar por conta disso, velho Eu tenho que vir aqui Só no dia Na lua sangrenta Pra poder pegar ela É mó chatinha Será que eu não consigo Fazer a poção agora Vamos ver? É, drop de mob Aqui, ó Carne podre É isso aí, né? Pega a água agora E... Não, pega aqui A opção da batalha Pra eu Faz algumas Toma Então vai aumentar Ainda mais a quantidade De monstro E vamos pro lado Antes que a noite Acaba, meu amigo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fecha aí E vou ficar aqui De boas Então, galera Já explorei bastante lá A dungeon Mas não explorei tudo ainda Mas acho que vou explorar Mais um pouco No próximo episódio Vem encontrar alguns baús Mas esse vídeo já ficou bem grande Então vou terminar por aqui Espero que vocês tenham curtido E mais Fui Fui Tchau 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 Tchau